Tá indo, eu vim minha bem, vim graças a Deus, entendesse? E deixa eu te dizer, tu é mulher, mas eu queria tanto que meu namorado fosse um pedreiro, que ia ser minha cara, viu? Porque eu, molecha do cachorro, esse povo pedreiro, viu? E eu já dei um bom para sempre, foi, no coroa. Eu disse, querido, eu não vou precisar mais de você. Porque além de tudo, gente, eu tenho uma visão de tudo. Eu tenho uma visão na minha vida que vocês já não têm noção. Eu faço um jutsu assim, ó, um charigã. Entendeu? E já sei de tudo, entendeu? O que deve fazer, o que não deve, o horário, se a pessoa é rápida, se não é, a quilometragem. Eu, como trabalhei numa produção, eu já tenho noção. Gente, quem trabalha de produção sabe que tem que ser rápido ao extremo do limite. A gente tem que ser mais de uma produção o mais rápido possível. Em produção, você tem que ser rápido. Se você não for rápido, meu amor, nem vá para uma produção que você é reprovado na hora. Se você for igual a uma tartaruga, você leva automaticamente a sua cabra. O que é cabra? Sua demissão. Porque hoje, gente lenta, não tem véi não, gente. A gente tem que ser rápido, a gente tem que ser que nem um gato. O gato, quando a gente joga ele, ele sempre cai em pé. Aí eu disse ao coroa, eu disse, meu amor, seja mais rápido com as metralhas, querido. Entendeu? Porque tem que tirar logo metralha para abrir o caminho. Para abrir o caminho. Solta o anjo, solta o anjo. E quando eu cheguei lá, eu passei... Gente, eu passei a noite todinha com o meu namorado. Entendesse assim. Aí no outro dia a gente fica só o pó, né? E quando a gente trabalha a noite toda, entendeu? Aí dorme tarde, fica conversando. Entendeu? Vocês entenderam, não foi? Aí no outro dia a gente tá só o pó. Quando eu chego já de 10 horas, tá um monte de metralha ainda, eu fiquei apavorada. Eu disse, eu não acredito nisso não. E eu disse ao cara anteriormente que fosse rápido. Quando eu digo uma coisa, vá por mim. Tem gente que perde o caminho da carruagem. Aí vai por outro caminho, aí se perde, amor. Você tem que ser esperto na vida. Gente, eu odeio tá dando no olho de uma pessoa. O que significa dando no olho? É tá chamando atenção, é tá explicando, eu não suporto. Cada um tem conceito, cada um tem a mentalidade de saber o que deve fazer ou não. Entendesse? Eu não suporto tá fazendo cobrança e nem tá dizendo o que deve fazer. Deixar de fazer. Ontem eu toquei que só a mulher, só naquelas bexigas das pedras. Com o cimento, minhas mãos. É a teteia, a fada pink, tá? A minha mão de fadinha tá crespo, a menina. E eu o dia todo nu. Porque eu tive que ser rápida também, botar a mão na obra. Tu não tá recebendo o cacete. Tu não tem que fazer as coisas. Mas tem gente que pensa que tem otário no mundo hoje em dia. Não existe gente otário, gente. Entendeu? Existe gente esperta. Entendeu? E existem outras que se fazem de bobinha, de cortadinha. Acorda! Solta o anjo, viu? Vocês estão bem? Hoje é sexta-feira, viu? Aí o vizinho, entendeu? Que eu sempre tenho que chegar cedo nas obras pra saber se eles estão. E lá vamos nós a todo vapor, né? Aí eu conversando com meu vizinho ontem, o vizinho foi... O ajudante aí de pedreiro passou uma hora pra cortar o galho dessa molecha dessa árvore. Não diga um negócio desse, não. Mas a tampa dele já foi acertada, entendeu? Não diga isso, não. A pessoa... Um galho de uma árvore passar uma hora. Gente, tem gente que... Tem gente que sofre por... O que é que é? É porque se eu tô recebendo, eu tenho que dar o máximo do meu melhor. Tô recebendo pra aquela pessoa tá com sentimento comigo. O preguiçoso não vai pro céu, entendeu? O preguiçoso não vai pro céu. O demente... Ave Maria, pior ainda. O demente morra aí na tuia. Morra aí em filha das costas oca. O preguiçoso pro demente, meu amor. É abaixo de zero.